Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos viajando agora, vindo para outro estado, para a gente comprar o carro novo. Tu é de hoje, eu estou muito feliz. A gente está indo olhar uns carrinhos ali em Goiânia, que fica duas horinhas de Brasília. Não foge não, foge não, foge aí. Estou indo com o meu amigo Gabrielzinho, que vai me ajudar a olhar o carro. Tem um olho bom. O Gabriel, é o Gabriel lá do galpão. Vocês lembram dele, né? E aí ele falou assim para mim, próxima vez que você for comprar um carro, me chama para a gente olhar e ver tudinho dele, para ver se não tem nenhum problema. Porque querendo ou não, eu com o tempo fui aprendendo a olhar os carros, meio que por fora, alguns macetezinhos. Já aconteceu de nós estar andando assim, e aí do nada eles, ó, isso é tal coisa. Eu falei, mano, não estou nem ouvindo barulho. Então lá em Goiânia a gente vai olhar uns carrinhos, e ele vai ter uma visão mais técnica, mais profunda assim. Coisas que provavelmente eu não veria. Porque dependendo do carro, se não olhar essas coisas, poderia dar ruim. Porque os carros que eu estou olhando é um pouco mais específico. Então é bom ter um olhar mais atento, porque senão dá ruim. Agora, nesse exato momento, é 8h20. Eu acordei hoje 5 da manhã. A gente sai de Brasília 6 horas. E aí a gente está na nossa primeira paradinha para comer um tiquinho, porque eu não tinha comido nada também. A barriga chega e está vazia, está fazendo barulho. Não tinha parado aqui não, velho. É bom mesmo? Você nunca parou no Gerivá? Nunca. Na sua vida? Eu parava no outro lá atrás, desconhecido. Passava direto aqui. Aqui é o Rota 60 ou o Gerivá? Aqui é o Gerivá. Mas os dois é bom para parar. Os dois é bom. Para almoçar, para tomar café. Mas toda vez que eu paro em algum lugar na estrada, eu passo mal. Aí eu evito comer na estrada. Ah, bota fé. Traumatizei das últimas viagens. Eu faço questão de comer besteira na estrada, mano. Vamos dar umas cagadas na estrada. Ah, que saudade de viajar. O que mais? O que você vai comer? Pode botar o dele aí também. É aí que vai pagar a minha. Eu pedi um pão de queijo e uma coxinha. Valeu, obrigado. Há grandes chances da gente retornar dessa viagem com um carrinho novo. Se o carrinho estiver bom. Pelo anúncio, estava da hora. Mas vai que chega lá pessoalmente, pode ter uma surpresinha ali. Com certeza. Você não mandava de guincho. Tu é de olho. Enfim, chegamos em Goiânia. Alegria! Desembarcamos. E agora estamos oficialmente aqui em Goiânia. A gente está aqui para ver o primeiro carro. Ainda não vou mostrar para vocês direito. Porque eles estão olhando lá para ver se está tudo certo. A questão de estrutura, a questão dos fluidos. Tudo do motor. E não só do motor, a estrutura do carro também. Então, tipo assim, eu fico admirado de ver os caras olhando tanto de coisa. Tanto de coisa que provavelmente uma pessoa leiga como eu não veria. Entendeu? Mas vou falar para vocês. A cor desse carro, tu é doido. Chama atenção demais. Eu não quero dar muito spoiler agora. Mas que o carro... Nossa! É bonito! Olha, essa Mercedes está bonita, pô. Ela é mais das novas. Já mudou o Facebook ali. Mercedes também é doida, velho. Olha, uma BMZinha Cabrio. Essa aqui é sem capota. A capota sai e fica todo conversível. Olha que doida. Poxa! A interna é igualzinha. A minha antiga. Igualzinha antiga. Esse Audi aqui é do mais novo, velho. É um A3, hein? Com a frente toda diferente. Farol todo em LED. Nossa, a interna desse carro é maravilhoso. Olha. Caraca, que top, velho. S-Line também é esse aqui. Também é interessante. É uma opção boa, velho. Gente, estamos aqui no dia seguinte. Ontem eu fiquei o dia inteiro rodando e vendo vários e vários carros. Está vendendo o carro que você queria, não tinha em Brasília? Alguns tinham. Mas eu estava olhando dois específicos para ser o nosso próximo carro. E os dois não tinham do jeito que eu queria aqui em Brasília. Por isso que eu viajei lá para Goiânia. A gente viu algumas lojas. Eu vi Mercedes. Eu vi Audi. Eu vi Audi TT. Eu vi Camaro. Eu vi um monte. Eu vi um monte. Passei o dia inteiro vendo um monte de carros. Não vou revelar qual carro é. Está entre esses que eu falei. Se eu começar a falar, eu vou dar spoiler. Mas o que acontece? A gente viajou. Foi lá. E faltou um negocinho para dar certo. Grandes chances que no próximo vídeo eu já revele para vocês qual vai ser o nosso próximo carro. Comenta aqui embaixo. Qual carro você acha que vai ser? Tem uns aí que eu fico falando muito, então eu vou ficar quieto. Eu vou ficar de olho para ver se vocês estão acertando ou não. Mas se der certo, amanhã o carrinho está aqui. Nosso carrinho novo, graças a Deus. Ô, Grolli, está ansioso por esse momento. E enquanto eu estava lá em Goiânia, a Bárbara foi lá na Polícia Federal para poder tirar o passaporte dela. Deu tudo certo. Daqui a quatro dias úteis, ela já pode voltar lá para ela buscar. Ela tirou a foto dela. Ela foi lá, acolheu a digital, tirou a foto dela. E daqui a quatro dias está pronto. E foi tão rápido, mas tão rápido que eu nem esperava. É quatro dias úteis, a data de hoje que a gente está fazendo, para o passaporte ficar pronto. Logo em seguida, vai faltar só o visto canadense para a gente fazer nossa primeira viagem internacional. Outra pessoa que também já tirou o passaporte foi o Felipe. No mesmo dia que a Bárbara foi, o Felipe também foi. Só que eles foram em unidades diferentes. A Bárbara foi perto do aeroporto e o Felipe, ele foi lá no riacho. Eu acho que só tem esses dois lugares para tirar passaporte, né? Aqui em Brasília, pelo menos. E aí eu estava pesquisando onde é que era o lugar para tirar o visto. Eu acho que eu vou lá pessoalmente conversar um pouco para pegar algumas informações. Pode ser que na internet eu realmente encontre, mas eu quero ir lá pessoalmente só para aquele desencargo de consciência. Tipo, o que eu preciso? Quais são as documentações? Eu preciso de uma carta ao convite? Eu preciso de, sei lá, as passagens já no esquema? Porque eu acho que não é muito bom você comprar passagem e reservar o hotel ou a casa que você vai ficar antes de finalizar esse trâmite. Então eu acho que é melhor tirar o visto, né? Porque é mais garantido. E como eu falei para vocês, tem situações que o visto canadense nem precisa de entrevista. Vamos rezar para que não precise, né? Eu fico muito nervoso, velho. Eu me sinto em uma prova. Quando eu fui tirar o visto americano, eu fui negar duas vezes já. E eu fiquei super, mas super nervoso. Vocês não têm ideia. O clima lá é meio pesado, gente. Não sei, eu tinha todos os vínculos com o Brasil, assim. Mesmo assim, eles negaram. Mas eu ainda não desisti dos Estados Unidos, viu? É uma coisa que eu vou tentar. Só que pelo desenrolar da carruagem, nossa primeira viagem internacional vai ser para o Canadá. E eu tenho um amigo que mora lá, que ele disse que vai ajudar a gente em tudo. E talvez corre o risco de a gente ver neve. Ver neve pela primeira vez na nossa vida. É nosso sonho, velho. Viajar para um lugar que é cheio de neve, tudo branquinho. E logo no Canadá, que é um país que, pelos vídeos, parece ser muito parecido com os Estados Unidos. Então, eu acho que vai ser muito incrível essa viagem, velho. Eu já estou maluco. Brandinha finalmente arrumou alguém para fazer a unha dela. Sim, estava necessitado. É a fibra de vidro. É a que vai embaixo. Aí depois vem com a massa, com o rito. Com a massa. Lixo assim, argamassa. É, é jeitinho, mano. Que eu toco. Qual cor você escolheu? Ainda não é... É a decoração com flores. É. Sem cor. Ah, tá. Entendi. Quem vai botar as florzinhas secas assim, ó. No meio da unha, tá vendo? É de verdade? É, flor seco. Ai, velho, eu estou animado, velho. A gente tem que arrumar a mala, arrumar um monte de coisa também. Porque daqui uns três ou quatro dias é a viagem da Casa do Lago. A gente já tem que se organizar logo. Então tem que deixar as malas prontas, tem que deixar os brinquedos prontos. Tudo que a gente vai usar lá na Casa do Lago. Na primeira temporada da Casa do Lago, eu falei um negócio. Junto com o John e com o Felipe. A gente tocou logo aqui. Ao dia 4 do John, a minha BMW 320 e o Golf do Zezinho. Aí, sabe o que a gente faz, Zê? Na próxima viagem, a gente vê se ainda vai estar com os mesmos carros. E realmente vai acontecer. Na segunda temporada da Casa do Lago, a gente vai estar com os carros tudo mudados. O Felipe está com o carro novo. Eu vou estar de carro novo. Infelizmente, o carro da Brenda não ficou pronto a tempo. Vai demorar mais um pouquinho. Senão, o carro da Brenda também ia estar lá. Porque da última vez, a Brenda estava com o HB20. E agora, o carro dela está lá no conserto. Porque o seguro vai arrumar para nós. Acho que o John vai ser o único que vai estar com o mesmo carro. Porque o John ainda não deu o tempo dele trocar de carro. Mas que vai dar para fazer uma bagunça. Vai botar os carros lá na frente para a gente tirar uma foto. Porque a segunda temporada da Casa do Lago vai ser marcante. Já estou falando para vocês. Caraca, gostei que você está usando a cadeira. Está bom? Eu estou vendo que você está sentado todo certo. Olha, agora está... Durim, durim, durim. Melhor que a outra? Muitas. Eu trouxe umas blusas para todo mundo. Mas eu não sei se minhas blusas cabem tudo. Não, vai para qualquer dia. Papai Noel chegou mais cedo. Trouxe um monte de blusa aqui para os meus irmãos. E cadê a sua mãe? Para a minha mãe, eu trouxe o seu bem mais precioso. Você. Acertou. Mas eu vou escolher uma antes. Você vai querer a blusa também? Só para deixar registrado. Eu já chamei a Júlia. Ela não quer descer. Ela vai ficar sem. Olha o tanto de blusa que tem aqui. Eu vou pegar todas. Veste lá para ver se cabe. Essa daqui também eu acho que cabe no Kaon. No Kaon já... Não, experimenta essa primeiro. Joga aí então. Vai. Já foi duas. Você está deixando o Kaon escolher primeiro? Não. Ele que veio primeiro. Olha, tem de todas as cores. Essa eu já sabia que você ia gostar. Eu sou tão óbvio assim. O que é isso? Tem essas aqui. Agora. Olha, essa daí ficou massa mesmo. É bonita. Porque eu comprei mais 20 blusas. É que chegou novas lá. Tem uma hora que você tem que parar de comprar. Ninguém chamou o Kaon. Olha, essa daí ficou da hora. É que aí só tem um fantasma dele. Ué? Só tem espírito. Cadê ele? Está no inglês. Vocês vão deixar a blusa para ele? Nunca. Blusas. Olha, obrigado. Queria dizer que o Kaon não queria deixar nenhuma para você, viu? Mas é a ordem, né? Eu sou o primeiro. Você é o quê? Não, velho. Pega todas as roupas, velho. Eu não achei primeiro. Não tem problema. Briga com o seu pai que fez você. Está atrasado. É eu. Aí o que eu não quero vai para você é o que você não quer. Vai para o Kaon. Mas você educa e não quer nada. Olha aqui as que ela pegou. Mostra para ele. Não. Você não quer me dar marrom, não? Não. Puxa. Eu tenho outra marrom lá. Qualquer coisa eu tenho. Não, a outra marrom é minha também. Você já pegou uma. Você quer os dois porquê? Não, não. Eu não vi a outra marrom. Se eu não gostar, é sua. Tu é? Tem muita marrom. Porque bater lá é marrom. E o marrom é meu que eu favorito. Tem uma marrom da gola justinha. Essa é minha. Já pegou a sua. Fica quieto. Faz isso. Faz isso, velhina. Pai, papai. O que foi? Pai. O que aconteceu? Remédio. Remédio? Vamos passar o remédio. Ah, mostra a unha que ficou pronta. Ah, sim, tia. Olha, olha, olha. Coisa linda. Vamos botar o remédio aqui. Tá. Tadinha. Melhorou? Unha. Aê. Conversei lá com a minha mãe. Temos mais um confirmado para a nossa viagem internacional, que é o Kalel. Meu irmão está confirmado para a viagem. Temos mais um que vai tirar o passaporte essa semana. Minha mãe também está querendo muito ir. Então ela está vendo se ela vai conseguir ir e tal, para ela confirmar. E aí essa semana a gente já vai ver, para a gente já dar entrada no visto canadense. E aí sim a gente compra as passagens. Minha irmã também quer ir. Mas todo mundo quer ir. Quem não quer ir? Não tem como. E provavelmente na data que a gente vai, a gente vai ver neve, velho. Nossa, eu vou ficar maluco. Eu vou fazer o Let it Go. Como é que dá para a gente fazer um boneco de neve? Ah, né? Sim, vamos fazer o Olá. Mas é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu estou indo embora agora. Espero muito que vocês tenham gostado. Clica no like, se inscreve no canal. E lembrando, se der certo, amanhã já vai ser o vídeo revelando para vocês. E já está marcada a nossa data do sorteio da BMW. Eu arrumei um lugar da hora para a gente fazer uma live, tanto na Twitch, quanto no meu Instagram. Nesses dois aqui, ó. Clica no like, se inscreve no canal. E eu vejo vocês amanhã, às 17 horas, porque é vídeo todo santo dia, de segunda a sexta. Rumo a 400 mil inscritos. É isso. Muito obrigado. Valeu. Até amanhã. Fui!